A Luísa tem uma empresa de cortadores de relva. Ela decide medir a taxa a que o volume de combustível consumido aumenta com a área de relva cortada. Qual é a unidade adequada ao objetivo da Luísa? Bom, deixem-me releir isto para me certificar de que estou a perceber bem. Ela decide medir a taxa a que o volume de combustível consumido aumenta com a área de relva cortada. Então, a unidade deve dizer volume por área. Ela quer ver como é que o volume de combustível consumido aumenta com a área de relva cortada. Portanto, deverá ser volume por área. Essa deverá ser a taxa. Vamos lá ver qual destas unidades nos indica volume por área. Bom, litro é, sem dúvida, uma unidade de volume. Mas isto não designa uma área, é uma distância. Se fosse quilómetros ao quadrado ou quilómetros quadrados, já seria outra conversa. Então, podemos excluir esta. Centímetros por quilómetro. Bom, isto é distância por distância e não volume por área. Por isso, também podemos excluir esta. Centímetros por quilómetro quadrado. Bom, aqui temos distância por área ou distância por distância ao quadrado. Mas não é volume por área. Portanto, vamos excluir esta. E esta? Litros por quilómetro quadrado. Esta é capaz de ser a certa. Isto é uma unidade de volume. Litros. E isto é uma unidade de área. Esta não é a única opção válida. Atenção, das opções que tínhamos, era. Mas se fosse de litro por metro ao quadrado, ou mesmo se fosse metro cúbico por quilómetro quadrado, também seria volume por área. Mas, das que temos aqui, esta é a opção certa. Vamos resolver outro exercício destes. A neve acumula-se à porta da casa do Carlos. Ele decide medir a taxa a que a altura... A taxa a que a altura do monte de neve aumenta com o passar do tempo. Qual é a unidade adequada ao objetivo do Carlos? Como sempre, desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir sozinhos. A taxa a que a altura do monte de neve aumenta com o passar do tempo. Então, deverá ser unidade de altura por tempo. Ou melhor, distância por tempo. É isso que a altura representa. A taxa a que a altura muda com o passar do tempo. É representada por distância, ou ainda melhor, comprimento por tempo. Comprimento por tempo. Vejamos. Aqui temos horas por metro. Isto é tempo por comprimento. É a versão inversa. É a versão inversa disto. Esta aqui é tempo por comprimento e não comprimento por tempo. Então, vamos excluir esta opção. Litros por minuto. Aqui temos volume por tempo e não comprimento por tempo. Então, vamos excluir esta também. Minutos por litro. Neste caso, é tempo por volume. Não nos interessa tempo por volume. Queremos é comprimento por tempo. Metros. É uma unidade de comprimento por tempo. Ora. Esta dá metros por hora. Isto é o comprimento. Isto é o comprimento. E isto é o tempo. E devemos voltar sempre ao contexto original. Ele decide medir a taxa a que a altura do monte de neve aumenta com o passar do tempo. Se nos dissessem que a altura de um monte de neve estava a aumentar 5 metros. Bom, isso seria demais no caso da neve. Mas suponhamos que aumentava meio metro por hora. O que também seria bastante rápido. Mas meio metro por hora faz sentido. Por cada hora que passar, teremos mais meio metro de neve. Se eu, se nos dissessem que a neve lá fora aumentava uma taxa de... Aumentava, por exemplo, uma taxa de 5 litros por minuto. Isso, bem, podia talvez ser o volume de neve no jardim, mas não nos indicaria a altura por tempo. A altura por tempo é-nos indicada por uma unidade de comprimento por tempo. Aumentava, por exemplo, uma taxa de 5 litros por minuto.